Seriam as atividades do Júlio, as relações do Júlio, o Hospital São Francisco de Assis, que foi o que eu conheci, e um chamado professor Jorge Farrar, o Emílio, o Pedro Alves, e ter um espaço para o José Galvão Alves, que por algum impedimento não pode aparecer. E aí a gente vai, por um lado, dar uma colaboração para recuperar o tempo que a gente andou, cadê um pouco, então vou deixar o Emílio e Farrar. Eu vou falar, eu acho que eles não precisam de coordenação, vocês podem ser auto-coordenados. O Emílio assume. Eu só queria que você perguntasse que o Jorge Farrar é presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Então, qual o número do ponto? O Jorge Farrar, como é que você está falando, ele é presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia e está fazendo, 100 anos esse ano, uma luta que o mundo deva ser publicada. O Jorge Farrar não funcionava. O Farrar é mais antigo, o Farrar é mais antigo. Já tem muito de candido, de desenho da vida, e o que o Farrar? E outra coisa é o seguinte, a Miriam lembra que nos 80 de julho, o Júlio está muito preocupado com o inclusão dos produtores de plano de saúde. O Farrar abriu a possibilidade da gente debater isso com os planos de saúde da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Então, uma coisa boa foi o senhor. Não, para você não passar. Bom dia a todos. A Sociedade de Medicina e Cirurgia está fazendo, na verdade, 132 anos. Foi fundada em 1886. Ocupou inicialmente um espaço de uma cura do obitor e a sede atual é que está em 300 anos. Foi inaugurada em 1918, portanto, completa 100 anos. E a gente, progredindo essa nota especial, vamos até publicando um livro da história da trajetória da sociedade. Vocês estão convidados. Você vai no dia 26 ou 27 de outubro. A gente ainda está definindo porque depende da disponibilidade de um dos homenageados. Bom, eu queria iniciar dizendo da minha imensa satisfação de estar aqui com o Farrar do Júlio. Para mim é uma oportunidade de reeditar uma das épocas mais especiais da minha formação. A passagem pelo São Francisco foi uma passagem marcante, extremamente marcante. Foi, na verdade, um privilégio estar ali naquela ocasião, naquele espaço. Pelo que vi agora na trajetória do Júlio, desde os anos iniciais da formação dele e depois a sequência aqui na UFRJ, então, eu tangenciei o meu desenho de São Francisco na época realmente especial e privilegiado. Eu e algumas gerações de médicos, não muitas, mas gerações de médicos, eu digo que a minha geração tem o privilégio de ter referências médicas extremamente importantes. Então, o Júlio fazia parte de uma constelação chamada São Francisco de Assis. Mas, na verdade, havia ali uma quantidade, um número de colegas e de profissionais simulados. O Júlio Mello é um deles, evidentemente, uma mostreira brilhante, uma mostreira destacada nessa constelação, mas o Maurício Queiroz também é uma pessoa extremamente sentada, equilibrada, que muito contribuiu para a nossa formação. Mas havia também o Alfred Lenni, a Silvino, José Silvino de Maneto, Roberto Figuilho, meu amigo João Eça. Eu tenho até uma publicação aqui da época de... o Jornal Brasil e Medicina do JPM, com a fotografia de todos os membros da equipe, com o Zeca, o Alberto Muniz, o Galvão, o Júlio, o Maurício, o Figuilho e o Iça. Tem um outro colega que é atrás e me diz o seguinte. É o Angerson Max. Angerson. Pincos Físima. Pincos Físima, exatamente. Muito bem. A primeira... A primeira... A primeira um pacto que o Júlio produziu, vamos dizer assim, na minha formação, e eu vou falar... A minha fala vai ser basicamente o impacto que o Júlio produziu na minha formação e como profissional, embora a gente veja pela história dele como ele contribuiu para a organização das instituições de ensino e pastoralmente no ensino da psicologia médica. Mas, na formação profissional, Júlio, ao definir que o remédio mais poderoso que se pode prescrever para o paciente era o próprio médico. Imaginem um aluno de quarto que está ouvindo isso, como se sente empoderado para abordar o paciente. Essa visão de que a capacidade, a habilidade, a virtude de ouvir, de permitir que o paciente fale, não só apenas da sua doença, do discurso objetivo, mas também da sua existência, dos seus conflitos, dava ao médico uma capacidade de entendimento que boa parte dos outros colegas não tinham. Essa visão da prática médica era, para mim, reveladora. E me acompanho até hoje. O Júlio, portanto, nos deu a possibilidade de, na prática médica, entender a essência da abordagem médica. Enquanto que, por exemplo, o Adolfo Bocco, também uma outra referência no São Francisco de Assis, nos dava, assim, uma capacidade de postura, de criar, vamos dizer assim, uma figura do médico, uma montura de médico. O Júlio dava o conteúdo. A minha primeira experiência de desenvolvimento de trabalhos científicos de comunicação foi com o Júlio. Me lembro das noites que nós passávamos na Casa do Júlio, na URCA, redigindo os artigos, os capítulos de livro. E eu ficava impressionado com a capacidade do Júlio de produzir objetivos, de persistir naqueles objetivos de uma maneira, assim, quase que implacável. lembro da Eunice do Julinho, sempre presente, sempre gentil para a gente, sorridente. A Eunice é uma pessoa, assim, estante bem-humorada, inteligente, bonita, né? Então, ela dava um toque, assim, à casa. No São Francisco de Assis, nós tivemos a grande experiência dos grupos BALID. Nós fazíamos os atendimentos dos pacientes e, às quartas-feiras, se eu me engano, havia as reuniões do grupo BALID para que cada um expusesse a sua dificuldade, a sua evolução com o paciente. me lembro que um desses pacientes que eu acompanhei, inclusive, depois de ter saído do São Francisco, Jean Constor, um paciente com mais uma bronca, com acidente, Zalbis Monsalves, ele não lembra ele. Com acidente, um garoto franzino, asmático grave, com uma autoestima, assim, extremamente comprometida e que conseguiu a longo tratamento, não só controlar a sua crise, a sua espineia, mas controlar, principalmente, ou superar, principalmente, a sua dificuldade emocional. Ele conseguiu, inclusive, cursar o curso de enfermagem e se tornou até um técnico de enfermagem. Acho que é uma superação muito significativa. Júlio também foi, para mim, teve também um impacto muito grande do ponto de vista do meu desenvolvimento emocional, da minha primeira psicoterapia de grupo, foi uma indicação do Júlio. E eu tive a minha primeira experiência, portanto, com uma psicoterapia de grupo e isso contribuiu muito no meu alurecimento e no meu aperfeiçoamento profissional. Os primeiros trabalhos, como eu falei para vocês, foram publicados com a ajuda do Júlio e sobre a orientação do Júlio. Guardo, inclusive, esses trabalhos com muito carinho, viu, Emílio? Esse trabalho aqui, por exemplo, Aspectos Psicológicos da Artite Rematória do Júlio, um trabalho de 1975. Os autores, José Roberto Muniz, Jorge Pará e Elisa Santa Rosa. A saudosa Elisa Santa Rosa. Sobre a superação do Júlio e a colaboração de Diva Dez, não sei se está aqui a Diva, e a Leila Lúcia Cardoso. Pois bem, então, esse é um outro aspecto importante do contato com o Júlio nos calçam-se de Diva Assis. Eu queria finalizar e dizer para vocês que hoje o Júlio está presente na vida de praticamente todos aqueles que passaram pelo Hospital de Diva Assis e particularmente na minha vida também. Sempre que eu estou diante de um paciente e que o paciente merece uma abordagem mais demorada, mais atenciosa com relação aos seus conflitos e ele finaliza dizendo assim, poxa, o professor parece um psicólogo. Eu olho para o lado assim e vejo a figura do Júlio. Então, o Júlio, na verdade, semeou essa abordagem, essa atenção, esse cuidado com o paciente, como eu falei, de várias gerações de médicos e eu acho que nós estamos aqui para preservar essa semente que o Júlio plantou todas essas gerações e lembrar para sempre a importância de uma medicina mais humana e mais atenda à figura da pessoa. Você desculpa, eu estou um pouco emocionado para falar sobre ele. Bom, então, eu queria finalizar e agradecer a vocês todos, agradecer ao Emílio. Eu falei das figuras marcantes do nosso Francisco de Assis e tem vários colegas, mas eu queria precisar também do Emílio. O Emílio sempre foi essa máquina de mobilização política e lembro quando o Emílio chegou ao hospital não me lembro o ano exatamente, mas o Emílio chegou para falar sobre a sua experiência no Vale do Chiquitinho, que também marcou muito. Então, você viu que essa passagem do pessoal Francisco de Assis foi realmente uma passagem muito rica e singular. Por isso que eu acho que nós fomos os privilegiados por ter tido contato com esse alinhamento de desastres ali no São Francisco de Assis. E ter ouvido a história do Júlio agora, eu fiquei mais orgulhoso de ter tangenciado a trajetória do Júlio, ter tido essa oportunidade de tangenciar a trajetória do Júlio nessa ocasião, ter aprendido muito com ele. hoje, a visão que a gente tem, que eu tenho sobre medicina, é a visão que foi construída a partir da convivência com o Júlio. É isso, gente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Para, eu acho que essa emoção é a melhor homenagem, eu juro, possível, nas últimas falas dele, inclusive aqui nos 80 anos, sempre se emocionaram realmente isso. Eu sinto muito a falta do Galvão, porque o Galvão é o sol, um pedaço da alegria franciscana, e eu não sei o que que o outro também me conhece, que tem que dar uma justificativa, não sei. O Henrique chegou livre, você já viu, o Henrique chegou para presente. Mas eu, 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 não quero, eu sempre falo demais, eu tenho que ver aqui meus dez dedos que eu quero falar do jeito. Então, vamos lá, dez minutos, uma coisa para cada um. Eu quero começar o seguinte, essa flor aqui, vermelha, rosa, é para o NIS. Se o NIS não vier, a Virgínia vai levar essas rosas, em nome do seu carinho familiar, entendeu, tá? Essa amarelinha aqui é para a Cátia, a fiel secretária que está ali com a sala do banco, que eu vou viver muito a falar. Essa banca aqui, ajuda com o lado do bom, é para a Elisabeth, que era toda organizadora do setor de psicologia do Neste, e vai, o nosso seriador, o homem faz, não é coisa, né, que é conjunto, também deu isso para a gente. A primeira coisa que eu quero dizer é que, o juro me recebeu em 73, eu migrei da Santa Casa, do FJ, com uma situação esquisita. Eu fui preso de Curitiba em 1971, fui torturado aqui na bala de mesquita durante 42 dias, fiquei mais de duas semanas preso e fui solto, porque naquela época a ditadura matava que era mais comprometido e gente, digamos assim, frango novo, soltava. No meu caso, eu sobrevivi com um frango novo, não fui executado, naquela época não tinha militância para isso. No meu processo, o que eu meti no Farga Filho, foi minha testemunha de Defesa. Acontece que a ditadura continuava pisando em colegas e colegas que botavam no documento quando tínhamos presos, estavam sendo presos pela União da Juventude Patriótica ligada ao PCdoB, a doce a solta de colegas, mas na turma denunciar para fazer mobilização. Aí o Fraga me chama no escritório dele, na Santa Catarina, e me diz, se você continuar agitando, eu vou retirar um depoimento que eu fiz no teu favor na segunda auditoria de Marinho. Então, a mesma mão que protegeu, mostrou os espíritos e eu fiquei caladinho, mas migramos dentro da FJ para um lugar que o professor Lopes Pontes havia sido diretor da faculdade, ele, junto com o Clementino Fraga, nas manifestações de 68, defendeu o torno universitário e era liberal. O Fraga era um homem muito pragmático, uma pessoa belíssima, convivia fora do outro longe, mas o Lopes Pontes tinha uma coisa mais, até aristocrática, de nobreza, mas, vamos assim, menos rígida do que o Clementino Fraga. Permitiu um chefe de serviço que é o Rô, que exercia uma liberança indiscutível. Eu fiquei muito tocado e fazia parte de um vídeo que eu, algumas imagens que eu não pude trazer, como nós lançamos esse livro, Rodolfo Rô, que o médico da pessoa e coração estudante, porque o Grupo permitiu, com a eleição do sindicato em 77, todo um movimento que não existia na sociedade. A UERJ não escolheu o reitor. Ezo Cordeiro, que quando foi candidato a reitor, foi negado na época do Bisola, que colocou outro nome, e depois se estabeleceu uma prática democrática de ouvir uma lista triplice de nós. Isso tudo veio a partir da luta da renovação ética e devemos muito ao trabalho do Rodolfo Rô. Paradoxalmente, apesar de ter um sindicato, foi tão opressiva a dominação da esquerda, que uma parte da esquerda que quando chega a poder, se identifica com o opressor e faz uma coisa que em vez de abrir a participação a todos, sem nenhuma tendência pré-estabelecida, tenta impor o seu tempo. Então eu mesmo me afastei do sindicato, porque sistematicamente o grupo de esquerda no momento foi a partidão, o outro momento foi o PT, o outro pensando bem, mas falando pelo e não fazendo que os médicos falassem. E eu decidi fazer uma formação analítica depois da minha volta do interior e dizer uma coisa a ti disso. Quando eu cheguei ao São Francisco, o Júlio sentou comigo no banco e falou, eu quero te envelhecer muito, porque eu fui aluno do seu pai, estudei nos livros dele. Meu pai foi o primeiro catedrático que entrei em Barcelona saiu de lá, bem que nós estamos vendo aqui hoje, porque nós estamos aí numa eminência de novo franquismo não na Espanha mas no Brasil, é 80 anos passados, a república eleita democraticamente foi bloqueada pelo FACI, houve uma guerra civil no Reino de Nantes espanhóis, ele principiou o exército do cano espanhol, ele havia viajado no soviético, socialista declarado e fundada na Cataluña o Partido Socialista Marxista Unificado, então foi um homem de muita luta na verdade. Conseguiu sair com a cabeça preta, mas em 1939 fugiu, fez uma grande periclação. Mas o Júlio, o primeiro belo, viu com o Júlio, ele me agradecendo principalmente do meu pai os vídeos que eu estudou de teatria e muitas pessoas não sabem, mas meu pai foi o primeiro tradutor do álbum de Fábio Alemão, meu pai falava muito de ontem e o pai do espanhol. Então, o primeiro tradutor hispânico de língua espanhol foi o Emílio Mililópez, meu pai. Isso me dá uma alegria muito grande porque logo em seguida eu trabalhando na Química Terra que era um grupo alternativo do Psicanalias se eu puxando as árvores e os balões acelerados nós encontramos um texto do Freud que em 1918 um ano depois da Revolução Russa em Budapeste Freud abre um conversa dizendo um dia se dará tanta atenção à miséria psicológica dos pacientes quanto tem hoje o tratamento da tuberculose da cirurgia. E eu fico e nesse momento muitas poucas instituições de psicanálise eu consegui coordenar 17 instituições de psicanálise e era uma esquizofrenia total que se o senhor o Chico ele representa uma sociedade ele é o representante mas não tem nenhum foro democrático que ele representa para ele poder falar em nome daquele coletivo então é uma loucura porque até para fazer a democracia é muito difícil porque é muito difícil você discutir o que é representatividade mas com o João que é percunça Paulo e o outro nós levantamos a bandeira do Freud que eu fiz questão de colocar aqui nesse cartazinho que o dinheiro nós podemos fazer o Farah está tentando patrocinar em média porque a gente queria fazer alguma coisa não só pelo vento mas que ficasse um pouco da grande memória de toda hora do jogo e aqui vocês vão ver aqui embaixo nesse azulzinho tem um texto que foi exatamente isso um dia haverá a ciência psicológica pelo sistema público de saúde nós tentamos em 1972 com 17 instituições chegar o Dick Stein que era o pediatra dos servidores que era presidente do INPS para conveniar essas 17 instituições que tinham quem atendesse mas não tinham os pacientes não movimentava isso infelizmente a psicoterapia de Louvre que teve um bom na década de 1990 foi decaindo perdendo valor como se fosse uma psicanálise de pó de lata e ficou colocado em segundo plano claro que muito usado na psicologia de palavras grupos operativos etc eu tive oportunidade através de uma colega que é a Dória Cordeira que fez uma fala muito bonita nos 80 anos de julho trabalhar no Estadalagô mas como eu já tinha migrado da psicanálise para a terapia popular regiana eu fiz um grupo muito interessante é um trabalho que eu quero depois passar para cada pena porque eu vi o trabalho era de grupo do julho e na séptica eu não estava conectado ou seja, eu estava em outras andanças mas isso aqui é uma psicanálise de grupo de NPS 6 meses de 5 pacientes todos eles tinham tido câncer inclusive uma delas me marcou muito que era um moleque tinha feito câncer de seio e no relato dela ela falou doutor Emílio eu fui mãe tectomizada e ela falou que fui mais tectomizada ela escreveu no diário dentro do relato mãe tectomizada a mama certamente representa o órgão feminino e a má relação dessa mulher com a mãe dela estava na mastectomia dela então o ato foi um monte revelador eu fiz um trabalho interessante depois com grupos de centros sociais lá da Dostal do Agro com leis mais tectomizados e que tem uma coisa que tem essa discussão profunda mas eu acho muito interessante isso porque as pacientes escreviam nunca que ela tinha tido câncer de seio diziam que ela tinha tido aquilo e num certo sentido aquela notificação do aquilo me parecia com uma sensação que o Freud falava do falso perdido então eu fiquei com um pouco de sensação de que a psicanálise tem uma contribuição muito forte eu tenho um caso no Estadual do Agro onde eu fiz psicomática e psicologia eu recebi uma mulher migrada do Nordeste tentou ser abordada sediada como padrasto saiu de casa e essa mulher de 40 anos tinha um 9,6 e eu conversando com ela pelos corredores que eu não tinha nem sala para atender os pacientes eu disse assim olha o filho que você tenha 9,6 não me admire mas que você tenha 40 anos de idade uma mulher em fase ativa não tenha apropriado isso sim me admira então aquele nó ou nó no seio da mulher era uma mulher que não havia desabrochado com uma história de vida que ela havia sido assediada e essa mulher embora não se casou ter muitos filhos ela conseguiu depois de 6 meses de terapia em hospital geral resolveu o modo dela fez indicação genealogica mas é muito importante que o Júlio dizia você procurar ver não só a doença mas como é que está a história deste ser me lembro do São Francisco eu tive uma passão de doença em que todas as vezes que ela visitava a mãe e a mãe na casa dela o infartamento do Leonardo dela inchava e ficava exuberante a mãe saia da casa dela e desinxava era o infartamento do Leonardo era uma denopatia uma denombegania variável conforme os conflitos que se viviam em relação ao Júlio além dessa grande amizade que eu quero destacar porque no lançamento do livro o Júlio se emociona e fala olha foi a coisa mais acertada que eu fiz depois que o Jair manda negou o serviço de cirurgia médica que é o Júlio ter procurado o São Francisco de Assis mas quem recebeu o Júlio foi o Júlio e toda essa república franciscana que o Fala se referiu tem outra pessoa muito querida que é um amigo que eu não posso destacar que é o Luiz Duton ainda como as coisas mudam o Luiz Duton era um acerdista o Júlio estava na porta da luna enquanto a cerda mandou metralhar no prédio da luna em 64 e esse colega aqui médico ginecologista foi doutrinado pelo Roberto Chavo foi presidente do sindicato pelo Júlio de Mello o Júlio a gente conta um assunto porque depois um mestre de ecologia em que fazia fósseis que é um cara do Partidão que é a cara doutrinada o Luiz e o Almir vai do vacerdista a luta vaga acaba sendo preso como um dos acusados da cirurgia do Carlos Lanarca ele teve resíduo saiu no sequestro do embaixador o Almir depois mudou muitas coisas que nós fomos aprendendo mas o Júlio teve a capacidade de ter feito a cabeça de uma pessoa que foi muito importante que lutou muito com os nossos cidades de cirurgia porque o movimento do mérito independente e inovador em 68 ganha todas as entidades a ditadura impede o sindicato como ele ganhou o único pela torna toda da aliança enche os cofres do sindicato sorteando Volkswagen rodou o fulgão quando ele pega uma casa cheia então torna um mar reprimido para estabelecer a luta dos médicos residentes a greve dos residentes que passou por o OER por vários lugares foi um movimento muito, muito grande e nessa república o Júlio era fundamental as reuniões do outro país eram muito mobilizantes às vezes mais que se ações de escravidas a gente discutia duas horas a gente ficava desnudo no certo sentido porque vai ter um passeio para dar uma cantada no médico entendeu durante a consulta e que é uma coisa que mobiliza como é que você responde a isso como é que você interage uma das situações que eu lembro muito é que pegaram muito casos o Júlio fazia aquela aquela história familiar tinha um lado patológico tinha um irmão alcoólatra o outro morreu disso era um histórico familiar então sempre uma relação muito grande no caso dos alcoolígenes e havia uma paciente internada que sofria violência e o Júlio se revolta dando um traque na mesa assim temos que estudar o centro da mulher brasileira um ano depois se funda no Rio de Janeiro por mulheres que a gente não podia frequentar os anos o centro da mulher brasileira então eu digo que o Júlio foi o precursor da lei da Maria da Penha não acessando o grupo baile lá no São Francisco pelo sentimento dele de revolta à injustiça e ele tinha essa como ele falou a sinceridade essa transparência o Júlio é o menino o Júlio é o Júlio o coração do Júlio o Júlio é de uma transparência assustadora às vezes ele tem que parar um pouco porque é assim até constrangedor porque o cara diz sim o rei está pelado o rei está nu ele apontava mas também com muita arte bom já falei de papai não falei da minha vida ao jequitimônio o Júlio foi e ele tu vai para o jequitimônio não vai resolver nada e eu fui porque eu queria ter experiência do social naquela época aí tinha o biopsicossocial eu tinha o psicossomático mas não tinha o social fiz um trabalho muito bonito como a presidente da UER o Júlio me deu uma das declarações mais bonitas em vida e a família é um dos médicos mais religiosos que eu conheci isso em 1980 muito antes de eu ter iniciado mais estudos budistas e outras coisas que eu fui tem uma coisa que eu quero falar que é importante é que do ponto de vista da minha relação com o Júlio eu sofri um pouco um conhecimento que eu não posso dizer que fui estagnado na psicanálise mas o Júlio não deu um passo mais adiante e fazia a pauta ao Júlio primeiro a postura popular do Júlio se ele tivesse corrido mais tempo evitaria aquele dependuramento que ele ficava aquela calça dele sempre caindo na bunda que ele tinha que estar botando no cinto e que era constrangedor quando trabalhava porque o Júlio era até objeto de gozação e a gente protegia o Júlio era tão alma que no certo sentido ele não me dava disso mas eu acho que isso fez falta a ele e eu convido com o Júlio eu sempre digo que o médico continuou cada um tempo um pouco convido com os dois lados do Júlio aprendi com os dois lados dele no muito bom sentido da vida essa coisa humana dele é um irmão não tem expressão é uma família como se fosse uma coisa assim direta mas o que eu quero dizer é que eu acho que aqui a psicologia médica eu pude acompanhar com ele pela médica do Zé Roberto eu sinto falta de dois conceitos que eu não vejo no campo a força que são rádio o primeiro é o cosmológico que eu acho importante eu fiz um texto citando Reich Jung como as minhas divergências do Júlio porque o Júlio estudou a medicina oriental e via não só a transferência energética amorosa e a contra-transferência na relação do problema mas na relação com a natureza como um todo então quando na medicina chinesa nós falamos em Yang o papai é Yang a mamãe é Yang todo Yang então possam ir o masculino então possam ir e vice-versa mas o pai é também o sol é a alimentação Yang a sombra é também feminina é também a mulher então na verdade faltava um armamentário a psicanálise que eu acho que falta e que complica um pouco as vezes ao médico uma leitura que depois eu mudei aos conceitos que eu fui adquirindo não pós-psicosomática ao que eu chamo de saúde natural por quê? se o fará me der a mão dele aqui agora assim e eu aproxegar minha mão aqui ó aqui nessa distância eu estou sentindo o objeto que é o calor humano do fará o fará mais relaxado eu vou chegar aqui eu vou sentir um campo de aula dele não é só santo que tem aula eu sou noel todos temos na verdade então quando eu digo que nós temos que refazer o conceito de saúde e o Reich trouxe esse conceito se eu digo que o Zeca está saudável ele passa bem se eu digo que a Cátia está doente eu digo que ela passa mal mas ninguém definiu o objeto direto do verbo passar quando o fará passa bem o que ele passa se ele está doente e passa mal o que ele não passa ou o que está deixando de passar para mim essa resposta veio por William Reich eu tive uma fotografia nós construímos na reprevidência em 87 na gestão do CERN o Francisco sabe disso na dor do orgânico e eu cheguei à conclusão que aquilo que o pessoal ocultava quanto o Herbal chamava de resistência natural que é o nível de energia que a pessoa vibra que a luz na verdade é o que é a resistência natural então um dos problemas que o Júlio se ocultava é a exclusão do social a pessoa não coloca o cara perdeu a mulher foi desempregado teve problemas e tudo isso interfere na história da pessoa então é muito interessante porque a abordagem que o Júlio se ocultava não era uma abordagem só de procurar doença o Júlio também diz assim pergunta para o teu paciente o que ele estaria fazendo se ele estivesse aqui agora internado em São Francisco estaria criticando estaria para permitir que ele possa expressar outras coisas eu acho que o meu tempo está se chegando ao final deixa eu ver se esquecer alguma coisa eu queria fazer uma atuação cadê o diretor do hospital saiu? você é do meu médico eu vou entregar para você esse livro aqui eu gostaria de pedir a Bênis José que eu gostaria de contar um dia de falar um pouco sobre raios na psicologia médica e na medicina chinesa isso aqui é um livro do colega que estudou com todo mundo que é o 5 elementos da música clássica que ele propõe que o ambiente favorecedor de um hipótese seja colocado dentro da dos hospitais de ambiente hospitalar uma das fotos que eu botei aqui nesse cartazinho é numa cachoeira em que eu fui com um amigo eu tomando banho numa cachoeira e dizendo hospital e hospitalidade um dos grandes problemas nossos é que o IPS não tem hospital e cachoeira nem numa praia você está coibido eu não estou do amor empurrado mas brinca com uma banho de sol de cadeira porque não tem você presteca banho de sol nem erra se você não fizer não acontece então eu acho que hoje a psicologia médica eu acho deve junto eu vou ir para o novo patamar de história de pensar em vez da internação hospitalar na interiorização porque quando você se conhece interiormente você se equilibra a paz interna produz paz externa o desequilíbrio interior se manifesta no exterior então agradecer muito a Júlio porque uma pessoa me ajudou tudo que pude fazer e que estamos juntos no que a gente possa fazer e dizer que eu gostei muito que a Virgínia falou em relação a essa luta e lembrar todos que vai haver um grande ato aqui no OERJ pelo SR3 na sexta-feira se devem ouvir porque esse mês de setembro é setembro amarelo de prevenção de suicídios então nós contamos com a presença de todos que possam estar nesse ato com o qual eu fui convidado a cantar a mantra sem como mas é brincadeira e fazer discussão de flores amarelos e brancos para o nível positivo eu queria só encerrar e cantar rapidinho é um mantra que se o fará morreu para descontar eu chego 48 horas depois ele no caixão ainda de lado e cantar no ouvido dele até a cança do fará fica pelo budismo o espírito dele vai para o meu melhor do que vem dessa encarnação então eu brinquei dizendo Zé que eu já estou do lado da medicina do defunto porque eu defendo a medicina espiritual eu acho que o estado é lá e falta muito conhecimento de coisas mas não crescemos tem estudar jotaísmo islamismo budismo muitas coisas bonitas assim como o do Helga o lado social do direito está fazendo o fato mas isso é para depois sim é um grande prazer para mim estar aqui mais uma vez 10 anos depois para festejar mais uma vez uma data histórica dessa vez os 80 anos do assessor de Antinari estou notando aqui pela plateia tem muita gente que já trabalhou com ele desde muito tempo atrás na psicosomática aqui dentro do hospital ele é o nosso fundador da disciplina de psicologia médica uma pessoa muito querida uma pessoa que até hoje atrai alunos para o nosso curso de especialização e a gente e a gente E aí do Buda da Medicina para que a humildade de duas extensas em servir tenha sempre proteção divina de São Francisco mas também dos Budas do passado, do presente e futuro do presente Música 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 Obrigada. 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 para nós o ensinamento que a gente guarda até hoje de como organizar e lidar com uma equipe. Eu acho que esse ensinamento, que não foi dito, mas foi mostrado, permanece até hoje. E é uma contribuição muito grande do Júlio. Para ali, o Gui se falou do Samaritano que o Júlio soube se acompanhar. Então eu quero pedir uma salva de palmas ao Zeca, a Elizabeth e a Equipe Psicologia Médica, e eu quero agradecer a vocês. E agradecer a vocês, parabéns a vocês, parabéns Júlio, parabéns por dia de vocês. Muito obrigado.